O que você se mexe em tanta confusão? Deixar você de castigo. Ai, pirra, olha que saudade que eu tava de você pentelhando a minha vida. Filha. Olha, eu acho que eu tenho que te agradecer por trazer a minha filha de volta, apesar de tudo. A linha é muito importante pra mim também. Acabou, Vitinha. Olha pra isso, meu Deus. Eita, meu amor. Ai, nem acredito que eu tô aqui com vocês, gente. Oi, vó. Amor, gente. Amor, meu Deus. No fim, tudo acaba bem. E se não acabar bem, é porque não chegou no fim. Filha. Pode te dar um abraço? Vou lá, Fábio. Gil. Cara, me perdoa. Eu sei que eu errei. Eu sei que você deve estar com raiva de mim com razão. Vitor, olha só... Eu queria ajudar o meu irmão. Eu também não sabia do que ele era capaz. Eu sei que nada vai mudar o que aconteceu. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais... É, mas não dá, né? É, não dá. Me desculpa. Vitor, eu também tentei fazer o que eu achava certo do jeito errado. E eu acabei colocando a vida da Lia em risco, né? Mas agora o sol tá preso e ele vai pagar na justiça pelo que ele fez. Aqui, eu sei que você é um cara maneiro, tá, Vitor? Não precisa se desculpar mais, não. Tá tranquilo. Valeu. Fiquei com tanto medo quando você ficou no meu lugar. Quando eu ouvi você me chamando de mãe, ali naquele desespero, me deu um aperto no coração. Não sei se eu vou me acostumar não, hein, dona Raquel. Tudo bem. Se você quiser continuar me chamando de Raquel, eu entendo, filha. Não, eu não quero, não. Mãe. Mãe. Ai. Gente, já sei. Abraço coletivo! Amor! Vai, Maria, não me conta de novo aquela parte que você deu uma banda no sal. Acho que não foi nada demais. Claro que foi, me conta, vai. Deixa eu ser modesto. Estou te falando, a Lia falou que o sal estava desarmado, a polícia estava por perto, foi isso? Mesmo assim, você continua sendo meu morano lindo, corajoso, protetor, tudo de bom. Morano, isso é perfeito. Só falta casar. Quem sabe um dia, né, minha loura? Olha, se dependesse de mim, a gente casava agora. Você não acha que a gente é meio jovem demais pra casar, não? Olha, meus pais se casaram muito mais jovens do que a gente canambolas. Vadinha. Era outro tempo, né? Hein? Cidade pequena e tal. Acho que hoje em dia as pessoas têm outras prioridades. Ah, então eu não sou prioridade. Claro que é. Me casa. Eu te amo. Sou louco por você. Louca. Então qual o problema da gente se casar? Pau.